Galera, aqui na Central nós já vimos todo tipo de absurdo em questão de monetização, lootboxes e, é claro, táticas safadas de empresas de conseguir ganhar mais dinheiro em cima do seu público de maneira desonesta. Agora, apesar de toda a nossa reclamação, todas as nossas campanhas, políticos estarem falando sobre isso e debatendo sobre lootboxes e cassinos no mundo dos games, cara, eu acho que eu não esperava que a notícia de hoje ia rolar com uma organização como a PEG. Galera, aqui em Fala com Vocês é o Lano Central e agora eu, ótimo, vou contar pra vocês a história da PEG, o sistema europeu que classifica jogos eletrônicos baseado em idade, que agora tá passando pano e tá defendendo o NBA 2K por todas as suas propostas, suas mecânicas de gameplay de cassino literal, velho. Tudo isso pra menor de idade. Galera de 3 anos de idade vai estar podendo jogar com cassino. Isso daqui é um absurdo. Os caras que deveriam proteger o público e deveriam proteger as crianças em questão de conteúdo pra sua idade, agora tá lá e tá defendendo eles. É um nojo, cara, é um nojo. Não, e isso aqui preocupa muito porque o que a gente vai passar pra vocês hoje, galera, colocando na balança e comparando com outros jogos que também tem esse tipo de mecânica, vocês vão ver que basicamente a gente pode começar a duvidar deles que tem alguma coisa rolando por debaixo dos panos que eles estão passando esse pano por algum motivo, velho. E eu não vou acusar eles de nada aqui, mas isso abre margem do público achar que isso aqui tá rolando algum tipo de corrupção com essas empresas grandes, velho. Então a gente vai explicar isso pra vocês tudo direitinho e a gente vai debater com vocês. É uma safadeza, enfim, parece que realmente é um esquema de corrupção. Vamos explicar tudo pra vocês. Antes de mais nada, eu só te convido a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos pilotos diários. Nós postamos dois vídeos por dia, um ao meio-dia e o outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade, beleza? Pois bem, galera, a gente tem na Europa o PEGI, conhecido como Pan-European Game Information, ou Informações Pan-Europeas de Games. Esse seria um sistema europeu de classificação de conteúdo de jogos. É um programa que basicamente eles estão lá e vão classificar o seu jogo em uma faixa etária. Pode ser para todas as idades, pode ser 3, 4, 6 anos e até mais de 18. O sistema da PEGI tá ali justamente pra poder facilitar com que o público tenha acesso a jogos baseado em suas idades. Às vezes o pai não tá ciente exatamente do que o comum jogo é. Não sabe se esse jogo é violento, se esse jogo tem droga, se esse jogo tem álcool, sexo. E aí com o sistema da PEGI a gente tem uma recomendação de idade para o público. Essa era a proposta da PEGI, era proteger o público, proteger as pessoas de temas pesados, violência ou coisas que eles não estão afim de ver ou não gostariam que os seus familiares vêssem. Eis então que a gente chega na polêmica mais recente do NBA 2K20. Nós recentemente trouxemos um vídeo aqui na Central falando disso, que é o Nunca Compre Esta Merda de Jogo, NBA 2K20. E nele a gente mostrou pra vocês um novo trailer do jogo, que tava mostrando os novos sistemas de microtransação e maneira de conseguir o seu dinheiro tão suado. Cara, vendo o vídeo é nojento, porque eles basicamente adicionaram um hub inteiro de jogos de azar. Tem roleta, tem caça-níquel, tem um jogo da bolinha que você joga e espera que ela caia em um lugar específico. Tem um bilhão de lootboxes. E cara, dá pra ver pelo trailer que o jogo tá recheado dessas mecânicas pagas. Você vai lá, paga pra rodar a roleta na expectativa de ganhar algum item, de ganhar alguma carta de algum jogador. E é claro, você nunca vai ganhar. Porque todo mundo que joga game sabe. Essas lootboxes, essas roletas, sempre tem uma margem minúscula de possibilidade de você ganhar o item. Porque eles querem que você perca tempo, perca dinheiro, continue investindo seu tempo, seu dinheiro, comprando essas lootboxes, comprando esses conteúdos, pra cada vez mais gerar dinheiro pra 2K, e você nunca receber o prêmio que você quer. Então você fica num ciclo infinito. E é claro, a pior parte de tudo é que a gente sempre falou que isso aqui é basicamente um cassino no mundo dos games. É basicamente um jogo de azar. E aí o NBA 2K fez exatamente isso, sem vergonha nenhuma. Cara de pau total. Por quê? É literalmente uma roleta, cara. É literalmente um jogo de azar. Dá pra ver, tem o visual, tem o luz piscando. Dá pra ver o manche ali que você desce pra poder girar a roleta. Então assim, cara, é um jogo de azar, é um nojo, é um cassino literal. E todo mundo hateou esse trailer. Você vê a taxa de like e dislike, tá explodindo no dislike. Ninguém gostou desse absurdo. Porque eu não se respeito com o gamer, né, cara? A própria empresa não gostou do trailer, né? Porque após todo o hate que ela levou, ela mesma foi lá e privou o trailer. Então os dois canais oficiais que tinha deles, um trailer tá privado, e o outro eles colocaram não listado. Então assim, vocês entendem, né, o que aconteceu aqui. Eles simplesmente arregaram, tiraram o trailer pra parar o hate, e agora, depois dessas reclamações todas, eu espero... Lion, escuta bem. Eu espero que eles mudem isso. Eu não sei se vocês vão fazer, porque tem tanta empresa cara de pau que é capaz deles colocarem pior ainda no game, tá ligado? No lançamento. Eu não duvido, velho. Eu não duvido. Eu também não duvido. Mas isso mostra que, cara, novamente, a gente reclamar, a gente vir aqui, a gente mostrar pra vocês, vocês compartilharem essas notícias absurdas e cobrarem nas redes sociais, dá sim resultado. A gente foi lá, reclamou, tacou o hate neles, o que eles fizeram, arregaram. Tiraram o trailer do ar. Como você falou, talvez existia possibilidade deles mudarem esse sistema de monetização, deixar com um pouco mais de respeito com o consumidor. Mas, cara, só mostra como a Chuké é babaca nesse aspecto. Ela não tem vergonha na cara. Sim, vai um aviso pra galera que comentou no último vídeo, defendendo o jogo, defendendo a empresa. Dizendo que, ah, mas eu não jogo o My Team. Eu não jogo esse modo de jogo. Eu só jogo partida normal. Então, pra mim, tanto faz. Vocês estão reclamando, estão fazendo confusão num copo d'água. Vocês acham mesmo, galera, que sendo assim, sendo... Vocês acham mesmo que vocês são o centro do universo? Você não é o centro do universo. Se você não joga esse modo de jogo, não quer dizer que pode deixar aquilo ali, velho. Você tem noção que a Peggy botou isso pra 3 anos de idade e tem um cassino no jogo? Você tem noção disso? Ah, mas a roleta só dá pra rodar com o dinheiro do jogo. Tá, mas ela tá fazendo esse tipo de mecânica pra você gastar com a loot box. Pra você comprar o bonequinho lá, tentar conseguir o seu personagem pra jogar. Então, mano, pelo amor de Deus, você não é o centro do universo. Você tem que pensar na comunidade gamer em geral. Pensa numa criança de 4, 5, 6 anos jogando um jogo de basquete e o pai não sabia porque comprou e tava lá escrito 3 anos e a criança vai ver as luzinhas e vai ver o cara comemorando e vai achar que apostar é uma coisa boa, velho. Mano, coloca a mão na consciência. Não é porque você não usa, não é porque você não compra que isso tá certo, velho. É simplesmente nojento porque, cara, isso daqui é pra um jogo que tá com a faixa etária pra 3 anos de idade, a partir de 3 anos de idade na Europa. Pensa nisso. Nos Estados Unidos tá E pra todo mundo. E for everyone. Qualquer um vai poder jogar o NBA 2K. Não tem essa história de faixa etária pra eles. E, cara, é um jogo que tá promovendo um jogo de azar, velho. Cassino literal. As luzinhas piscando. Mano, no trailer você vê o cara roda a roleta. Ele ganha, porque nos trailers sempre, né, a pessoa vai ganhar tudo, né, pra fazer você pensar que é fácil de ganhar os itens. O cara vai lá, fica sorrindo, mostrando satisfação. Cara, tudo isso é psicológico, velho. Tudo isso daqui é coisa que as empresas fazem pra você pensar que, não, apostar nessa roleta vai dar bom. Não, abrir a loot box vai ser da hora. Vai ser satisfatório quando eu pegar meu item. Mano, sendo que não é, velho. É um jogo pago. Jogo que você gasta muito caro pra poder jogar, inclusive. E os caras ainda escondem o conteúdo atrás de loot box. É um nojo, hein. Atrás de jogo de azar. E aí, chega a história da PEG. Que a PEG foi questionada por diversos gamers. Depois desse movimento, depois dessa polêmica que, né, nós divulgamos, nós comentamos, diversos gamers foram e entraram em contato com a PEG. Mandaram e-mail perguntando. E aí, o que vai acontecer? E aí, vocês vão deixar isso rolar? Ou, vocês estão falando de jogos como, por exemplo, Pokémon Red. Pokémon Red tinha faixa etária de 12 anos, por quê? Porque mostrava cassino. Por que o NBA 2K tá liberado pra todo mundo? E aí, olha a resposta nojenta que a PEG mandou pra usuários. Isso aqui é um texto copiado e colado para diversas pessoas, ou seja, tudo igual. E olha o texto. Vimos o trailer de anúncio da NBA 2K20 e notamos a controvérsia que ele causou. Consideramos importante explicar cuidadosamente quando determinado conteúdo está acionando o descritor de jogos de azar no sistema PEG, mas também mostrar quando isso não ocorre no momento. Um videogame obtém o descritor de conteúdo de jogo se ele contém imagens em movimento que incentivam e ou ensinam o jogo de azar que são jogados, realizados como um meio tradicional de jogo. Em outras palavras, eles falam que o jogo vai estar lá na faixa etária que é proibido por causa de jogos de azar se ele mostrar imagens em movimento que incentivam ou ensinam jogos de azar para menores. O caça-níquel tem até a alavanca, velho. Tem a alavanca, velho. Tem roleta. O cara tá comemorando. Meu Deus, velho. Isso daqui não ensina eles não, PEG? Isso daqui não ensina a pessoa a jogar um jogo de azar não, velho? Pô, tá tudo ali explicadinho. Meu Deus, velho. Se isso daqui não influencia, se isso daqui não ensina, eu não sei o que ensina, velho. Desculpinha esfarrapada. Não, e continua, né? Continua. Usamos um texto de ajuda para esclarecer isso com mais detalhes. Refere-se a tipos de apostas ou apostas por dinheiro que normalmente são jogadas ou realizadas em cassinos, salas de jogos e pistas de corrida. Isto não abrange jogos em que apostas ou jogos de azar são simplesmente parte do enredo geral. O jogo deve realmente ensinar ao jogador como apostar ou incentivar o jogador a querer apostar ou apostar dinheiro na vida real. Então, olha só. A desculpinha deles é, abre aspas, Isso não abrange jogos em que apostas ou jogos de azar são parte do enredo. Ou seja, se o cassino faz parte da história do personagem, eles não vão tacar pau na PEG. Eu te pergunto, White, isso daqui não é o modo My Team, que é o modo Minha Equipe, como se fosse aquele modo online lá do FIFA, que você queria a equipe dos sonhos? Sim. Mano, aonde que isso vai ter a ver com a história do jogo? Nada. O que isso vai ter a ver com a história do jogo? Nada a ver. Hã? Nada a ver. Não tem nada. Nada. E eles ainda viram e falam que, ah, isso tem que incentivar o jogador a apostar dinheiro na vida real. Mano, isso daqui está ensinando menores a utilizar um caça-níquel. Toda vez que ele roda, tem as ruizinhas e o cara fica feliz. E ainda está mostrando o que é legal fazer, porque você ganha. E isso não incentiva, White? Isso não incentiva as crianças? Bastante ainda. Pior ainda, crianças, velho. Vocês vão estar deixando que crianças joguem isso e fiquem com vontade de jogar caça-níquel. Olha que absurdo, cara. E pior, ele vai ficar com vontade de comprar as lootboxes. Vai gastar dinheiro real para ganhar um item virtual. Com a possibilidade de ganhar um item virtual. E vai me falar que isso faz parte do enredo? Enredo aonde, velho? Não tem enredo nisso. É um absurdo. Desculpins, farrapada. Aí ele fala, por isso, isso inclui jogos que ensinam ao jogador como jogar jogos de carta, que geralmente são jogados por dinheiro. Ou como jogar com as probabilidades em corridas de cavalo. É importante ressaltar que as imagens controvérsias tiveram papel central no trailer. Mas não podem ser necessariamente no jogo, que ainda não foi lançado. Ah, tá bom. Agora é a desculpa. O jogo não saiu, logo não posso analisar. Então por que tu deu a classificação agora? Então espera sair depois da classificação, né? Legal, né? Eles já dão uma classificação prévia baseada no que eles veem nos trailers. Mas nesse trailer específico não pode. Esse não. Não pode. Porque o jogo não saiu. Eu não posso falar que é cassino. Tá vendo, mano? Tá vendo que safadeza? Então isso aqui, galera, na boa. Uma desculpinha esfarrapada dessa só nos faz pensar que o quê? Que os caras têm dois pesos, duas medidas completamente diferentes. Um peso é se o jogo tem violência, se o jogo tem alguma coisa pesada, pra ser de fato um trampo. E o outro peso é o jogo tem sistema de monetização. Ah, então não vamos falar mal, não vamos considerar isso como jogo de azar. Por quê? Porque os caras devem estar ganhando uma propinazinha aí por baixo, né? Fala sério, quando você acha que a EA, a 2K, a Blizzard não tá pagando pra, tipo, a PEG passar um pano por cima disso, hã? Cara, se a PEG... Claro, teorias da conspiração que eu tô fazendo aqui, né? Não vamos falar que... É teoria da conspiração aqui. Mas, mano, você acha difícil os caras tá com corrupção ali pra PEG liberar os jogos com idade menor? Mano, quanto mais acessível em questão de idade um jogo é, mais grana a empresa vai ganhar, entende? E tem aquela questão também. A PEG, se ela pega este jogo em específico do NBA e automaticamente colocasse mais 18 anos porque tem cassino, automaticamente as loot boxes entrariam nisso e isso daria margem pro governo ir lá e tentar regular as loot boxes. E aí eu te falo, 2K, EA, Blizzard, o que que iam fazer essas empresas se não tem as loot boxes pra gastar dinheiro? Iam tá no cu do peru, né? Aí, agora vocês entendem a questão aqui que pode ter acontecido? Não, não, vamos deixar liberado aqui porque a gente não pode simplesmente colocar mais 18 porque tem loot boxes. Aí ferrou, né? Mano, como que a EA ia ganhar dinheiro com o FIFA se não fosse pelas loot boxes deles? Como que a Blizzard ia ganhar dinheiro com o Overwatch se não fosse pelas loot boxes deles? Como que ia funcionar agora com a 2K agora fazendo esse sistema de monetização? Entendem como que é tudo uma grande máfia? Os caras tão lá tentando manter loot boxes com unhas e dentes ali, velho. Eles tão lutando pra manter isso. Enquanto a gente tá lutando pra derrubar. Porque a gente sabe o quanto safadez isso é. Isso daqui é ganância. Isso daqui é babaquice. Isso daqui é você pagar para a possibilidade de talvez ganhar um item que você quer. O nome disso é jogo de azar. O nome disso é cassino. E agora o NBA 2K tá botando isso literalmente, visualmente, com todas as máquinas e tudo mais. E a PEG. E é meio fora do padrão da PEG também porque a gente já tem exemplo do Pokémon que tem uma máquina de caça-níquel. E lá é 12 anos. Por quê, né? Por que que lá é 12 anos e agora no NBA que... Mano, eu vou te falar uma coisa. No Pokémon é menos pior que o NBA. No NBA é pior ainda, velho. Luzinha, não sei o que, não sei o que. E por que que não é 12 anos também? Por que que é 3? Não faz sentido, né? É que o jogo não lançou. Isso aí pode ter a ver com a história. Pelo amor de Deus, mano. É desculpinho esfarrapada. Então por que que a empresa, ela obrigatoriamente tem que mandar pra PEG uma gameplay, uma build pra eles testarem, não tem? Porque eles tem que classificar o jogo. É, vai ser classificado pela organização, né? Então a organização recebeu da 2K uma gameplay pra ficar jogando basquete só? Esqueceu todo o resto? É isso? Porque é o que parece. Porque se eu vejo, se eu trabalho na PEG e vejo isso aqui, essas imagens, o trailer, mano, na hora, mais 12. No mínimo mais 12. Na verdade tinha que ser mais 18, mas isso aqui, no mínimo mais 12 que nem foi do Pokémon. Pelo amor de Deus, velho. É simplesmente nojento, velho. É simplesmente nojento. O Pokémon é mais 12 por causa do que mostrou o caça-níquel, mas o NBA tem o quê? Que tem cassino. Literal. Tem mootbox, tem caça-níquel, tem roleta, tem tudo mais. Não é, é mais 3. Ou seja, a PEG tá passando pano pra essa safadeza das empresas, tá defendendo que menores de idade têm acesso a esses jogos de azar, têm acesso a um cassino virtual e ainda tá tudo de boas. Eles ainda respondem os fãs falando que não é isso aí, a gente acredita que tá tudo certo. Ou seja, passada de pano, defesa de empresa safada e permitindo que menores tenham acesso a isso. Agora, eu te pergunto, você que tá assistindo esse vídeo, você acha isso correto? Você acha que a PEG tá correta em defender uma coisa dessas? Você acha que um sistema que tem a única função de classificar e proteger os usuários, baseado em violência, em conteúdo pesado, pra classificar corretamente o jogo, tá fazendo o trabalho corretamente com esse NBA 2K? Vai me dizer que não é uma máfia, vai me dizer que não tem dinheiro por trás. Deixa a sua opinião nos comentários, eu tô curioso pra saber o que vocês pensam sobre isso tudo, beleza? Mas de qualquer maneira, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu.